Quando a gente fala em calor, o nosso corpo tende a manter uma temperatura normal, uma temperatura central em torno de 37, 37 graus e meio, uma temperatura central. Por causa do calor, a gente acaba transpirando para manter a temperatura, então com isso a gente perde muito líquido para manter essa temperatura no corpo, para não aumentar. Quando eu tenho uma vasodilatação, para conseguir manter a pressão e a temperatura, o coração acaba trabalhando um pouco mais, ele aumenta a frequência cardíaca. O principal cuidado é basicamente a hidratação. O que seria o ideal de hidratação? O ideal seria a gente fazer a ingestão em torno de 2, 1,5 litro a 3 litros de água por dia. Além disso, algumas coisas, alguns cuidados devem ser tomados. Manter, por exemplo, a pele mais hidratada, principalmente os pacientes que têm comprometimento com diabetes, algum outro problema de saúde, ou dermatite, alergias. Evitar atividades físicas em períodos entre 10 da manhã e 16 da tarde, onde períodos têm quantidade de radiação solar maior. Tenho que expor o sol, tenho que sair o sol. Pensar na proteção também da pele com o protetor solar, para reduzir, para proteger contra o câncer de pele e outras doenças de pele relacionadas à irradiação. Obrigado. 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 Obrigado.